O que é o Centro Celso Furtado? Bem, boa tarde a todos e a todas. Em nome do Centro Celso Furtado, eu agradeço a presença. Quero cumprimentar meus companheiros aqui de mesa e falar rapidamente sobre a dinâmica do evento. Eu acho que vários já participaram pela manhã. Cada palestrante terá 25 minutos para falar e depois a gente tem mais 25 minutos para o debate. As perguntas têm que ser feitas por escritas. Tem alguém ali fora que está recebendo as perguntas e encaminhará para a mesa. Para mim é uma grande honra estar coordenando aqui essa mesa, que tem a presença de duas pessoas, que é o professor Aragon Érico Dasso Júnior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais em Letras, mestre em Direito Internacional e Ciência Política, doutor em Direito. Tem experiência nas áreas de Direito Público e Administração Pública, com ênfase no Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Internacional Público e Gestão Pública, atuando principalmente nos seguintes temas, processos de integração econômica, globalização, participação cidadã, políticas públicas. Do outro lado, temos o embaixador, que agora trocou de lado, né? Maximiliano Sancho Averlais. Ele é embaixador da República Bolivariana da Venezuela no Brasil desde 2010. Graduado em Direito Internacional Público, mestre em Ciência Política, e foi também ministro conselheiro da Missão Venezuelana na ONU e no Brasil. Bem, antes de passar a palavra, eu só queria dizer que essa dimensão social é uma dimensão muito importante, né? Em qualquer país do mundo. E, sobretudo, agora na Venezuela, onde a expectativa é muito grande, né? Todos nós da América Latina estamos com os olhos voltados para esse país, que fez progressos enormes, quer dizer, num período muito curto de tempo, conseguiu tirar uma população que vivia numa situação miserável, e que conseguiu ascender a uma posição de quase classe média, digamos assim, num período de praticamente 10 anos, quase 50% dessa população que vivia numa situação de penúria absoluta. E, por outro lado, eu acho que a gente vive hoje um momento de muita expectativa e muita incerteza, né? O mundo todo numa crise, são as crises dos paradigmas, a gente sabe que os partidos políticos estão em crise, a gente sabe que os sindicatos estão em crise, e existe uma expectativa grande em torno da questão social, dos movimentos sociais, que surgem em vários lugares com uma força e dando respostas para questões que são altamente pertinentes. Eu acho que, no caso da Venezuela, a gente tem exatamente isso, quer dizer, são movimentos sociais que estão eclodindo, né? O chavismo é um movimento social, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que essa mesa promete trazer um aporte bastante interessante. Eu vou começar dando a palavra, então, para o professor Aragon, que terá exatamente em torno de 25 minutos para falar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite do Centro Céus Furtado para participar desse debate. O que estabelece a minha relação com a Venezuela, muito mais do que uma relação teórica de alguém que vem estudando Venezuela há bastante tempo e, num primeiro momento, muito mais com uma abordagem até jurídica, do ponto de vista da Constituição e dos avanços constitucionais desde 1999, o que representou esse novo marco constitucional. Mas, fundamentalmente, são os dois ou três últimos anos onde eu, como pesquisador do IPEA, residi mais tempo na Venezuela do que no próprio Brasil. Acompanhei, assessorei o governo venezuelano em algumas políticas públicas e participei de algumas atividades de formação e realizei alguns estudos a respeito de integração Brasil-Venezuela. E, ao longo desse período, então, desses últimos dois, três anos, pude conhecer melhor essa realidade que, teoricamente, eu estudava. Bom, discutir a dimensão social do post-chavismo, desse atual momento da Venezuela, sempre é uma felicidade. Ou seja, discutir a questão social na Venezuela é bastante simples comparado com a questão social da América Latina como um todo. Ou seja, discutir a Venezuela é discutir um país que teve avanços impressionantes nos últimos 14 anos, do ponto de vista dos indicadores sociais. Posso remeter a qualquer instituição dessas, das mais conservadoras que existem no âmbito mundial ou mesmo no âmbito da América Latina. Posso pensar na CEPAL, posso pensar na OEA, posso pensar na FAO, posso pensar em qualquer uma dessas organizações. Todas elas reconhecem esses avanços da Venezuela. Há um conjunto de indicadores sociais já consolidados a respeito disso. Mas, no Brasil, esse é um debate que ainda precisa ser aprofundado. Eu começo justamente... Vou trazer um ou outro dado aqui, mas eu quero mais trabalhar o conteúdo do que a forma. Olha só, quando a gente pergunta o quanto a Venezuela é democrática, e essa é uma pesquisa do Latino Barômetro, que é conhecida de vários de nós, justamente é o Brasil que tem o pior indicador em relação à democracia na Venezuela. Ou seja, apenas 9% da população brasileira, segundo o Latino Barômetro, entende que a Venezuela é um país democrático. E, se eu olhar para a América Latina, é uma desconfiança com relação à democracia na Venezuela. Por outro lado, quando eu olho o próprio apoio à democracia, na América Latina, como em toda a Venezuela, é quem tem o maior indicador de apoio à própria democracia. Ou seja, inclusive do ponto de vista da oposição, porque se a gente acompanhar a última eleição agora e acompanhar como foi ajustado, então eu tenho aqui um 77% que inclui não só aqueles que apoiam o chavismo, apoiam o governo, como aqueles que também são oposição ao governo. Reconhecendo a questão da democracia como uma questão importante, e, fundamentalmente, na Venezuela, como talvez, dentro desse contexto da América Latina, a população que mais apoia a democracia. Então, com isso, eu mais ou menos estou tentando iniciar, mostrando a relevância desse debate. Ou seja, no Brasil a gente conhece muito pouco da Venezuela. E mais, e tem muito preconceito com relação à Venezuela, porque, enfim, a imagem da Venezuela é formada por essa mídia majoritária. Peguei aqui, comparei, do próprio Latino Barômetro comparo Chile e Venezuela, porque há toda uma sedução por parte do modelo chileno, principalmente pelas forças mais conservadoras, no caso brasileiro. Se eu comparar, por exemplo, a questão da democracia no Chile e a democracia na Venezuela, há uma diferença impressionante, ainda mais se eu comparar a evolução histórica, especialmente do período em que Chávez assumiu o poder em 1999 até agora. Ou seja, você tem um apoio incondicional à Venezuela, e se a gente pegar o Chile, que é um país tomado como referência, principalmente dessa ordem mais neoliberal dentro do contexto da América Latina, há muitas dúvidas a respeito da preferência pelo regime democrático. Buenas. Mas, outro ponto que é importante nessa aproximação com relação à questão, à dimensão social, é também entender que, quando a gente fala da Venezuela, a gente está falando de um país que tem um projeto político, um projeto de Estado e, portanto, um projeto de direitos sociais diferentes do restante da América Latina. E eu resgato aqui alguns dos objetivos históricos da Revolução Bolivariana, porque esses objetivos históricos, embora eles não sejam necessariamente os mesmos lá do inicinho, lá de 1999, mas até para a nossa discussão a respeito dos direitos sociais, é importante enxergar um momento de inclinação, um momento de transformação dentro do próprio processo da Revolução Bolivariana. E alguns desses objetivos, eles para nós seriam muito estranhos dentro da nossa modelagem de Estado, razoavelmente consolidada no Brasil. Ou seja, o caso venezuelano é um caso de aprofundamento, inclusive, desse modelo de Estado em busca de um projeto socialista, que no Brasil a gente não faz essa discussão. Cuidado, não estou afirmando que a Venezuela tem um regime socialista, estou afirmando que é um projeto em busca desse caminho. Bem, a dimensão social, eu prefiro dividi-la em duas fases, esses 14 anos do tiavesmo. Tem uma primeira fase, que é esse período que vai até 2003, e um período que eu entendo que inicia em 2013 e se estende até o período atual. Essa primeira fase é uma fase de transformações muito incipientes, transformações razoavelmente tímidas, um aumento de gasto social, uma ampliação da matrícula escolar, principalmente nesse primeiro momento, é ensino básico, ensino médio, ampliação das aposentadorias, principalmente a questão da aposentadoria por idade, não contributivo, o reconhecimento de que todo mundo que chegou aos 60 anos merece ter uma pensão, merece ter uma aposentadoria, pelo fato óbvio de que se chegou a essa idade, trabalhou e teve renda durante esse período, independente de qualquer questão formal. Mas esses são pequenos avanços, alguns ensaios de um processo de reforma. E o que faz com que, a partir de 2013, a gente tenha uma aceleração dessa dimensão social e de transformação social e de conquista de direitos sociais? Fundamentalmente a ruptura que se dá com o golpe, ou seja, a questão do golpe em 2002 deixa claro que o setor privado, de alguma forma, se coloca contrário ao governo, não resta outra alternativa, então, do ponto de vista político, que não seja radicalizar mesmo o projeto. Então, é importante entender o golpe dentro desse contexto e que radicalização o governo vai ter a partir do ano de 2002, ano de 2003. Não só o golpe, mas também o paro petroleiro, quer dizer, o boicote em relação à própria produção de petróleo na PDVSA, que vai, inclusive, transformar a PDVSA e transformar a PDVSA, diferentemente do caso brasileiro, por exemplo, num motor de políticas públicas de caráter social. Ou seja, eu tenho uma sociedade de economia mista, ou no caso de uma empresa pública que tem várias sociedades de economia mista, no caso da PDVSA. Normalmente, quando a gente pensa em uma empresa pública, a gente não está pensando em alguém que tem competência para formular política pública. Isso sempre está dentro daquilo que a gente chama do aparato mais central do governo, da administração direta. Mas, no caso da Venezuela, não. Ou seja, você tem uma geração de renda importante ali, em função do petróleo, e a PDVSA, então, a partir do ano de 2013, vai começar a cumprir um papel importante, inclusive na formulação de políticas públicas. Mas por quê? Justamente porque é esse o momento, ou é essa a transição, para essa polarização na sociedade venezuelana de forma bastante clara. E aí, sim, eu vou ter um incremento do gasto social, os níveis mais altos da história do país vão se dar exatamente nesse período, especialmente no período 2006, 2007, que é o período de maior crescimento. e vou, talvez seja um melhor emblema dessas conquistas sociais ou dessas políticas sociais que existem no governo de Chaves, eu tenho a criação de missões. Um conjunto de missões, algumas delas conhecidas por nós, ou pelo menos os nomes, até vou mencionar as mais importantes, na minha opinião, mas essas missões, basicamente, elas demonstram o seguinte, ou seja, há uma radicalização em busca de políticas públicas de caráter social, de afiançar direitos sociais. É esse o momento de inclinação, é esse o momento, inclusive, que é a curva de crescimento e de crescimento dos indicadores sociais e de diminuição da desigualdade, no caso venezuelano. Mas, fundamentalmente, por que um modelo de missões? Ou por que um não modelo institucionalizado de políticas públicas? Bem, porque mesmo com uma transição que tinha ocorrido desde o ano de 1999, ainda existia e ainda existe na Venezuela um estamento burocrático que é oposição ao governo e que opera dentro da administração pública, embora eles não tenham a mesma aplicação do princípio da impessoalidade, como a gente tem no Brasil desde a Constituição de 88, com concursos públicos e tal, o processo deles é um pouco diferente, mas você continua dentro, inclusive na própria PDVSA, que eu dei como exemplo, a PDVSA teve que passar por um processo de transformação do seu quadro de pessoal bastante importante a partir do ano de 2002, 2003, em função desse estamento burocrático que operava contra e que continua operando contra em vários setores, inclusive da administração pública. E as missões têm essa característica de menos institucionalidade, mais informalidade, e que gera... e que tem um efeito popular também importante. Bem, aqui eu só apresento dados a respeito do gasto social do governo, porque eu quero só deixar claro que há uma evolução desse gasto social ao longo desse período, de forma crescente, e claro, tem o seu auge ali no ano de 2006, 2007, que é o momento de maior crescimento, enfim, econômico venezuelano, mas assim, eu tenho uma curva ascendente em relação ao gasto social, sobre vários aspectos que eu possa medir, e essas missões, elas representam nesse contexto, por exemplo, no ano de... no período entre 2006 e 2007, 25% do gasto social venezuelano estava destinado para as missões, ou seja, não estava institucionalizado. O que são essas missões? Na verdade, elas iniciam a partir do ano de 2003, a Venezuela teve mais de 40 missões, algumas já foram extintas, talvez até o auge das missões, e depois, no finalzinho, eu vou tentar assinalar que é importante retomar ou reforçar ou manter essa política das missões, porque ela dialoga diretamente com a população, há um entendimento popular do que significam essas missões do ponto de vista das políticas, mas essas missões, elas vão fundamentalmente atacar áreas que são prioritárias, ou seja, Chávez, quando cria o processo, chama isso de missões bolivarianas, de Missão Cristo, um sinônimo para isso, e há um conjunto de nomenclaturas específicas que vai sendo gerado a partir do ano de 2003 para as áreas mais diferentes. Por exemplo, na área de alimentação, questão Mercal e a própria PDVal, o braço da PDVensa. Mas, Mercal, você tem uma operação direta no abastecimento de alimentos para a população, inclusive com uma rede pública de abastecimento, inclusive com um tabelamento de preços de produtos essenciais, ou seja, uma intervenção clara do Estado no oferecimento desses alimentos para uma população de baixa renda, ou seja, você está preocupado em conseguir fazer com que indicadores de desnutrição sumam, ou melhor, os indicadores de nutrição. Você tem uma política dessa natureza que visa também, de alguma forma, fugir da dependência do mercado, fugir da dependência do setor privado no abastecimento de produtos. As missões Robson, Ribas e Sucre, caso, se não estou equivocado, Pedro me corrija, a Venezuela tinha 150 mil universitários quando no início da... E hoje tem 2 milhões de universitários. Um crescimento impressionante dentro do contexto dessa missão Sucre nesse período de 14 anos. No primeiro momento, há uma preocupação muito grande com a educação básica, educação média, e no segundo momento, há um fortalecimento dessa educação de âmbito superior. Inclusive, do ponto de vista do processo de extinção, a Venezuela tem um... Se não estou equivocado, os dados da Cepal apontam cerca de 98% de alfabetismo hoje, 98% é alguma coisa. Então, você tem... E esse processo de alfabetização é um processo muito rápido. Claro, assim como na área de educação, na área de saúde, basicamente, como se é um barrio adentro, e uma preocupação muito grande com a atenção básica de saúde, que é talvez a nossa maior fragilidade, por exemplo, no caso do Sistema Único de Saúde brasileiro, tanto a missão Barrio Adentro quanto a missão Sucre são missões que recebem um apoio grande do convênio firmado entre Venezuela e Cuba no ano de 2000, se não estou equivocado, e que gera um fluxo de profissionais cubanos que vão à Venezuela começar a operar na área de saúde e na área de educação. Inclusive, isso vai gerar, num segundo momento, em relação até ao próprio ensino superior, a criação da Universidade Bolivariana na Venezuela, que altera completamente ou radicaliza nos currículos. Por exemplo, se a gente for examinar um currículo tradicional de um curso de economia, um curso de direito na Universidade Bolivariana, ele difere radicalmente dos nossos currículos aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Os cursos de direito no Brasil são cursos que formam profissionais para a área privada, ou seja, eu começo com direito civil lá no primeiro semestre, vou até o décimo semestre com direito civil. Estou formando advogado para elite. Esse é o centro da formação de um advogado no Brasil, não é o direito público. Na Venezuela, há uma inversão completa desse conteúdo programático. 50% dessa grade tradicional, por exemplo, dos currículos de nível superior no caso venezuelano são alterados. Enfim, eu tenho um conjunto de outras missões que são importantes, por exemplo, a própria missão Plan Bolivar, que estava muito associada a uma presença forte do Exército, inclusive nessa preservação de lugares públicos. Essa é uma missão que já foi extinta, mas nós temos um conjunto de outras missões importantes, inclusive talvez a mais importante nesse momento, a que mais chama atenção, é a Gramscião Vivienda, que é uma missão de 2011, se não estou equivocado, e que justamente tenta atacar a questão da habitação popular. E, diferentemente do caso brasileiro, e aí sempre é bom comparar um pouco, no caso venezuelano, essa, e aqui faço uma analogia mais ou menos de forma muito breve com Minha Casa e Minha Vida, no caso venezuelano, eu tenho cerca de 50% dessas habitações populares sendo construídas no regime de autogestão, principalmente no interior, ou seja, sem a necessidade de uma empreiteira, sem a necessidade de uma grande empresa de construção civil operando ou fazendo essa mediação. Em uma outra parcela, em outros 50%, eu tenho isso, tenho grandes empreiteiras também participando desse processo, principalmente na construção de edifícios, mas na construção das casas, principalmente no interior da Venezuela, eu tenho uma modelagem de autogestão e muitas vezes associada até os próprios conselhos comunais. Bom, tenho indicadores aqui diversos a respeito da questão da educação, do desemprego, todos eles reforçam essa tese da melhora dos indicadores sociais. eu quero, em função até da própria questão do tempo, eu vou passar um pouco mais rápido por isso. Os indicadores, como eu disse, eu não preciso ficar demonstrando o óbvio, os indicadores sociais cresceram na Venezuela e quem reconhece isso são os próprios organismos internacionais. Então, isso está mais ou menos consolidado. Eu quero trabalhar aqui com uma outra linha, ou seja, os direitos, quando a gente pensa nos direitos, quando a gente está pensando nessa dimensão social, a gente está pensando naqueles direitos que fundamentalmente é necessária a presença do Estado. Quando a gente pensa em direito social, a gente está pensando em uma prestação positiva, está pensando em uma interferência do Estado na vida das pessoas. Saúde, educação, habitação, alimentação. Ou seja, é diferente de qualquer tipo de linha de raciocínio associada aos direitos individuais ou civis ou burgueses, como vida, propriedade, liberdade, igualdade formal, segurança jurídica. O que aflige a América Latina exatamente é a desigualdade social. Portanto, são esses direitos materiais. Sempre que a gente faz qualquer tipo de pesquisa com a cidadania na América Latina, sempre há um percentual majoritário apontando para necessidade de efetivação dos direitos sociais. Sempre eu trabalho com carência em educação, carência em saúde, carência em trabalho, enfim, gira ao redor dos direitos sociais. Ninguém reclama, por exemplo, que não há liberdade. Ninguém reclama, por exemplo, que não há igualdade formal perante a lei. Isso está mais ou menos consolidado. Então, dentro dessa ótica dos direitos sociais ou da necessidade de direitos sociais, o interessante no caso venezuelano é que ele tem um dos percentuais mais altos também da América Latina, no sentido de quando a Venezuela e a América Latina apontam que os problemas sociais, que os indicadores sociais, que os direitos sociais devem ser a prioridade de qualquer governo, ao mesmo tempo, e fundamentalmente no caso venezuelano, há uma ampla maioria que diz que o Estado tem os meios pertinentes para resolver esses problemas. E que modelagem de Estado é essa que se estabelece no caso venezuelano na tentativa de resolução desses problemas? E aqui eu chego na questão que talvez seja a questão central desse debate, que é os desafios, então, pós-chave, e aqui eu vou tentar me centrar um pouco mais nessa questão da dimensão social, ou seja, nessa atual conjuntura, quais são os desafios? Depois de 14 anos de uma liderança carismática que tinha uma margem de apoio popular como nunca antes houve, e a gente agora está num período de transição com uma eleição apertada. E aqui, hoje, prestava atenção um pouco no debate pela manhã a respeito dessas, enfim, da dificuldade de interpretar um pouco o que aconteceu nesse período, nesse lapso temporal entre a eleição do Chávez e a eleição do Maduro. E tem alguns elementos que explicam, que ajudam a explicar um pouco essa diminuição do percentual ou essa vitória mais ajustada, mas uma vitória igual. Primeiro que tu tens no início do ano um processo de desvalorização da moeda e essa, ninguém imaginava, ou que em janeiro ninguém podia imaginar que, apesar da enfermidade, mas o falecimento do Chávez não era uma realidade. Ou seja, essa desvalorização da moeda, e por óbvio, isso afetou o imaginário da população. De alguma forma, isso afetou esse processo eleitoral. Possivelmente, se o governo tivesse a certeza de que haveria uma eleição três meses depois, dois meses e pouco depois, o governo não teria, por uma política eleitoral óbvia, não teria desvalorizado. E não tendo desvalorizado, muito provavelmente a expressão tivesse uma gordurinha maior e mais próximo daquele percentual do Chávez. Embora o percentual seja importante, a gente está falando de um percentual ajustado, mas não foi uma eleição que o Chávez levou de lavada com 70%. Essa já foi uma eleição mais ajustada. E por que uma eleição mais ajustada? Por vários motivos, a gente pode tentar interpretar isso também. Do ponto de vista dos próprios indicadores sociais, apesar dessa consolidação e desse crescimento dos indicadores sociais, obviamente que há um esgotamento de modelo e tem que se recriar. Ou seja, se eu pegar um jovem de 18, 19 anos na Venezuela, ele conhece a Venezuela com Chávez. Ele não conhece a Venezuela antes de Chávez. Isso a gente já observou. Eu venho de Porto Alegre e observei o Partido dos Trabalhadores ganhar quatro mandatos seguidos em Porto Alegre, uma eleição municipal com ampla maioria, mas em algum momento tem que se recriar. Ou seja, só com orçamento participativo a gente não ganha uma quinta eleição, por exemplo. Então, esse processo é natural de desgaste, mas, percebam, há uma continuidade do modelo, há uma continuidade de apoio com relação a esse modelo. Bem, eu vou apontar aqui quatro desafios, então. Primeiro, a questão da reforma da institucionalidade social. Me parece que é importante, e agora eu falo um pouco da minha experiência em várias formações na Venezuela, com servidores públicos. Me parece que, no caso venezuelano, é importante que haja uma profissionalização dessa administração pública. Muitas vezes, só com voluntarismo, a gente tem um teto para esse processo. Claramente, ao longo de dois anos, eu identificava um discurso do presidente Chaves, e a tradução desse discurso pela máquina pública era um processo bastante lento, muitas vezes. então, eu preciso ter um processo mais profissional, e eu não estou falando de meritocracia, porque a meritocracia, muitas vezes, ela reproduz uma estrutura de classe, como é o caso no Brasil. Ou seja, não adianta eu ter um processo só meritocrático e reproduzir uma elite continuando, ocupando os postos Chaves dentro da administração pública. Eu estou falando de uma profissionalização da administração pública, e isso não é sinônimo de meritocracia. Tanto que a gente resolveu, ou vem tentando resolver esse problema com ações afirmativas, no caso brasileiro, para tentar quebrar um pouco essa reprodução de classe pelo uso do mérito para ingressos em serviço público. Mas, no caso venezuelano, claramente, nos sistemas de formação, na questão do planejamento, na questão da avaliação, são déficits que a administração pública venezuelana carrega, e esses déficits, do ponto de vista da operação das políticas sociais, eles fazem uma diferença tremenda sobre o aspecto eficiência. por mais que eu tenha vontade política, por mais que eu tenha o financiamento com o petróleo para essas políticas públicas, por mais que eu tenha o que é mais importante, que é essa vontade política, como eu disse, se eu não tiver um mínimo de profissionalização, um mínimo de domínio da técnica para operar sob o comando dessa política, eu tenho um problema. Em vários momentos, eu bato num teto. Ou acabo reproduzindo, muitas vezes, uma teoria de planejamento típica do setor privado, até por uma relação de miopia. isso a gente pode observar na Venezuela ao longo desse período. Então, esse é um dos elementos que me parece que é um desafio importante desse atual estágio. A questão da cultura de direitos, ou seja, você incorpora um conjunto de direitos que uma cidadania, que uma parte importante da cidadania, principalmente essa classe popular, não tinha e desconhecia. Esses direitos são adquiridos num período curto de tempo, só que, por vezes, há uma confusão entre a conquista do direito e a doação do direito por parte do governo. A gente observou isso no caso brasileiro na década de 30, por exemplo, com alguns avanços sociais na época do Vargas. No caso venezuelano, acho que não é o mesmo processo, a gente não pode fazer uma comparação dessa natureza, mas é importante que haja uma emancipação por parte dessa própria cidadania com relação a esses direitos, ou seja, que ela entenda que esses direitos são resultados de conquistas desse próprio processo. E a única forma de fazer isso é radicalizando mecanismos que a Venezuela até está léguas na frente do Brasil com mecanismos de participação cidadã. Quando eu falo em mecanismo de participação cidadã, eu falo, por exemplo, pego a própria Constituição venezuelana que, para que tenha vigência, ela precisa não só de um referendo parlamentar, ou seja, de uma aprovação por parte de um processo constituinte, mas depois precisa de um referendo popular. E qualquer emenda constitucional, no caso venezuelana, precisa desse referendo popular. foi o caso já na Venezuela, ou seja, a famosa discussão que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, sobre a reeleição do Chávez, a possibilidade de reeleição, é resultado de uma emenda constitucional que, num primeiro momento, não é aprovada do ponto de vista popular, e no segundo momento, é. Ou seja, com toda a legitimidade do voto popular. No Brasil, nem pensar. No Brasil, a gente não tem nenhuma discussão dessa natureza. A nossa Constituição foi feita em 1988, a gente já tem mais de 70 emendas constitucionais, nenhuma delas passou pelo crivo do nosso voto popular. Então, no caso venezuelano, onde esses direitos estão associados muito a essa modelagem democrática, talvez seja o lugar mais fértil, hoje, no contexto da América Latina, para que eu tenha uma radicalização de mudança na cultura desses direitos, principalmente associando a um controle social maior, uma transparência, mas, fundamentalmente, controle e transparência a gente tem no Brasil. Participação cidadã é um elemento-chave. Ou seja, que a população possa, de fato, tomar decisões. Tomar decisões inclusive em questões-chave como políticas sociais. Já existe essa prática lá, por que não ampliá-la para essa discussão a respeito das políticas públicas de caráter social? tu me guias no horário aqui, não sei como se tem por ter. Bom, pautar as políticas sociais como protagonistas nesse debate público nacional. Ou seja, claramente, há um apoio incondicional de uma maior parte da população venezuelana com relação às políticas sociais. Sempre que essa cidadania de baixa renda, que começou a ter renda e saiu de uma situação de indigência, de uma situação de pobreza, de uma situação de pobreza extrema, de 99 para cá, sempre que essa cidadania é consultada a respeito da avaliação do governo, ela sempre demarca as missões e, fundamentalmente, as políticas sociais como o carro-chefe, o emblema, aquilo que ela mais enxergou de transformação no Estado venezuelano. Bem, então, há claramente uma agenda de políticas públicas, que é uma agenda da sociedade venezuelana, que se traduz, olha só, que se traduz numa agenda de governo, que vem se traduzindo numa agenda de governo, com políticas distributivas e políticas redistributivas, que são as mais complicadas, ou seja, fazer uma política distributiva para uma minoria que está numa situação de desigualdade, normalmente, é até fácil do ponto de vista de uma aprovação no legislativo ou de uma aprovação de recursos. Dureza é fazer uma política pública redistributiva, que mexe num sistema tributário ou que mexe num sistema universal, por exemplo, como saúde ou educação. Aí está o elemento complicador, porque aí todo mundo tem opinião sobre isso. Então, quando... esse tema, ele é um tema que merece uma atenção especial, ele é um tema que merece entrar no debate, ele merece ser mais protagonista no debate político. Nesse período eleitoral... Por que ele merece ser mais protagonista no debate político? Porque, por exemplo, se a gente examinar a última eleição ou as duas últimas eleições com o mesmo candidato de oposição, Capriles, vocês verão que Capriles, em relação às políticas sociais, ele dizia vou dar continuidade. Em momento algum, ele se colocou contrário a essas políticas sociais. Ele disse, olha, vou manter as políticas sociais nas duas eleições. Ou seja, seria um desgaste fazer um enfrentamento daquilo que é o carro-chefe desses 14 anos no governo Chávez. Então, o que parece um encaminhamento óbvio na sequência desse processo? Que haja uma radicalização ainda maior dessas políticas sociais no sentido de transformá-las de fato em protagonistas, trazê-las para o debate novamente, trazê-las para o debate político novamente, porque aí a gente consegue comparar governos, consegue estabelecer diferenças importantes entre indicadores de educação e indicadores de saúde. E a questão das missões, ela é uma questão fundamental. Ou seja, aqui eu, dialogando um pouco com essa iniciativa. Por mais que eu defenda que deve haver uma institucionalização das políticas sociais no sentido de um fortalecimento da máquina pública com mais técnica na parte de planejamento, avaliação, sistema de informações, por mais que faça uma defesa disso, no caso venezuelano é muito simples de falar sobre políticas públicas e falar de planejamento, por exemplo. Sempre que eu estive na Venezuela e falei sobre planejamento, a primeira condição para que eu falasse de planejamento era o seguinte, professor, o senhor vai falar de uma metodologia de planejamento participativo ou não? Porque se não for participativa não nos interessa. E no Brasil as nossas metodologias de planejamento estratégico estão distanciadas em absoluto da participação. São metodologias de planejamento estratégico que muitas vezes copiam o setor privado por miopia ou se estabelecem dentro da administração pública numa visão profundamente elitista, ou seja, daqueles que são os planejadores, aqueles que sabem planejar e não incorporamos outros atores. Então, discutir isso no caso venezuelano é fácil, porque já há uma sensibilidade natural para uma ampliação dos atores que devem definir a agenda e que, portanto, devem participar do processo de planejamento. Porque, olha só, quando eu falo da associação entre planejamento e falo da questão institucional e aqui bato na questão das missões é porque eu estou falando do maior déficit que existe em relação às políticas públicas de caráter social. É na sua formulação. Não adianta me chamar aragondaço, cidadão brasileiro, para avaliar uma política pública. Eu não quero avaliar. Eu quero, antes de avaliar, eu quero participar da formulação da política. Agora, quando é que a gente tem um ciclo de política pública no Brasil que formula a política pública de forma participativa? Na Venezuela, há uma sensibilidade maior para esse tema em relação à incorporação da participação na formulação. Comparo com o Brasil porque é mais fácil por analogia. Indiretamente, acabo fazendo uma crítica, mas há um déficit importante na formulação. E, muitas vezes, eu tenho lá na execução, eu chamo atores privados para executarem políticas públicas e, na avaliação, aí, sim, finalmente, eu chamo o cidadão e digo, olha, está satisfeito com a política pública? Bem, mas, se eu não chamei o cidadão para formular, ele vai dizer, olha só, essa política pública é tua, não é minha. No caso venezuelano, há uma identidade entre essas missões e a natureza dessas políticas públicas e esse apoio popular. Entretanto, esse processo pode ser aperfeiçoado e deve ser aprofundado. Me parece que a questão das missões tem um elemento importante do ponto de vista político, do ponto de vista da visibilidade, do ponto de vista dos mecanismos de comunicação, dialoga fácil com a população de baixa renda e, portanto, é um mecanismo que deve ser, ao meu ver, aprofundado do ponto de vista dessa participação. Eu quero, meu tempo está aqui, eu já estou no limite, eu quero fazer uma espécie de, eu coloquei quatro dimensões aqui de desafios nesse processo, mas vou fazer uma quinta que talvez vá radicalizar um pouco nesse mecanismo. Acho que ela aparecia aqui na minha última transparência. Deixa eu ver. Mas eu queria dar uma ênfase especial para essa última questão. Não há alternativa, me parece, e aqui o risco do futurologo, o cientista político que se mete a futurologo. Então, eu não quero ser futurologo, mas estou aqui fazendo quase um desejo, a manifestação de quase um desejo. O aprofundamento dessas missões e o aprofundamento dessa qualificação do serviço público passa necessariamente na lógica do Estado venezuelano, dentro da lógica da Revolução Bolivariana, dentro da lógica do socialismo do século XXI, que é absolutamente diferente da construção que a gente tem no Brasil, por exemplo, dentro dessa lógica, nada mais natural do que pensar numa nacionalização e numa socialização dos meios de produção. Ou seja, nesse contexto, em um contexto de necessidade de aprofundamento da Revolução Bolivariana, em função do governo não ter a mesma margem, o mesmo apoio popular que Chávez veio consolidando ao longo desses 14 anos, o governo, frente a esse desafio, me parece que o caminho lógico é o caminho de aprofundar a Revolução Bolivariana e não ceder em relação a qualquer tipo de sedução por um modo de produção capitalista. Não tenho dúvidas de que essa é a construção que hoje se avizinha no governo venezuelano. Não tenho nem... Hoje de manhã, eu vi aqui em alguns momentos receios com relação às conquistas da Revolução Bolivariana. Do meu ponto de vista, não há receio algum. O processo tem 14 anos, é um processo que, obviamente, eu não gosto de trabalhar com essas terminologias típicas aqui da transição democrática ou consolidação. Para mim, é um processo que está consolidado do ponto de vista dos avanços, mas é um processo que precisa ser aprofundado. Ou seja, se eu, de fato, tenho um projeto de um modelo de Estado socialista, está na hora de eu avançar uma etapa a mais nesse processo e essa etapa exige uma radicalização em relação à nacionalização e estatização desses fatores produtivos. Quando eu falo da Venezuela, estou falando de uma realidade completamente diferente da nossa. Ou seja, estou falando da Venezuela dentro da lógica venezuelana, dentro da lógica do apoio desse projeto, dentro da lógica de 14 anos de conquista que vem prometendo e avançando e cumprindo parcela dessas promessas no sentido de consolidação de um modelo de Estado. É completamente diferente do debate que a gente tem na sociedade brasileira hoje. Não me parece que a sociedade brasileira queira a mesma coisa. Talvez aqui um grupo entre nós, talvez aqueles que mais têm interesse pela Venezuela até tenham uma visão do mundo, uma visão do Estado brasileiro dessa natureza. Mas não me parece que seja esse o debate dominante aqui. Na Venezuela é. E esse parece ser um momento apropriado, um momento oportuno para um aprofundamento da própria Revolução Bolivariana. Obrigado. Bem, eu agradeço muito ao professor Aragon. Acho que foi uma exposição clara, instigante. E passo a palavra, então, para o embaixador Maximiliano. Sim, obrigado. Bom, primeiro, agradecer, por suposto, a iniciativa, ao Centro Internacional Celso Furtado, ao embaixador Villegas que me ligou várias vezes. Eu estava lá em Caracas. Bom, a todos os patrocinadores. Acho que a Carta Capital, não? A Carta Capital é o único semanário que leo aqui no Brasil. É verdade. Tenho dois problemas. Um problema personal que estou com asma. Bom, tenho mais problemas, mas, mas, eu tenho asma, então tenho alguma dificuldade para me comunicar. E o segundo, que depois da exposição do professor Aragon, já não sei o que falar, porque eu estava mirando o tempo, para, para, que vou dizer? Me deixou com pouca coisa interessante e novedosa a dizer depois da sua intervenção. Por suposto, não vou opinar sobre o que ele comentou sobre a realidade brasileira e o pressuposto participativo. Dizem primeiro que segue sendo muito doloroso em lo personal e para todos nós na Venezuela falar de uma Venezuela post-Chávez. Estamos falando há menos de cinco de maio, vamos a comemorar dois meses do fallecimento do prente Chávez e ainda é algo que, por mais que um poderia imaginar ou preparar, ainda é algo muito doloroso. E, 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 quando vejo a Venezuela post-Chávez, não, é algo difícil ainda medir e superar, não? Então, 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 dado que o professor Aragón já falou muitas coisas que ele vai falar em minha pequena exposição, vou, de repente, responder algumas das preocupações ou alguns pontos que ele mencionou e também desenvolver alguns temas que eu acho que é importante para melhor entender o nosso processo. sobre o resultado do 14 de abril, por suposto, que alguns columnistas, comentaristas se quedaram sorpreendidos, comparando o resultado do 7 de outubro, recordando que o 7 de outubro com uma participação de 82% com uma participação de 82% tivemos uma diferença, o presidente Chávez venceu a Capriles com uma diferença de mais de 1.300.000 votos, creo. para o 14 de abril ganamos com uma diferença de uns 240.000, 250.000 votos, com uma participação de quase 80%. recordando também que a Venezuela o voto não é obrigatório, então, quando o professor Algon estava mencionando o apoio do povo venezuelano à sua democracia, a nível de participação, novamente, um país onde o voto não é obrigatório e temos uma participação extremamente elevada, 80%. Nós considerávamos que a participação do 7 de outubro era uma participação histórica, bom, novamente, no 14 de abril tivemos uma participação de quase igual, de 80%. E, como disse o professor, eu acho que há um elemento fundamental para entender que, sem dúvida, o candidato da direita não se apresentou como um candidato anti-Chávez durante a sua campanha, a qual foi a prolongação da sua campanha do ano passado. Muitas que o candidato, o presidente Maduro, só teve formalmente 10 dias de campanha. Mas quero dizer que foi muito interessante ver como a direita venezuelana fez que alguns políticos falam de triangulación, de agarrar os temas nossos, e dizer, mira, nós não temos nada ao contrário com as políticas sociais desenvolvidas pelo governo venezuelano e todas as boas intenções do presidente Chávez. E, em certa medida, a estratégia da direita foi posicionar-se como uma candidatura post-Chávez e não anti-Chávez. Mas, claro, frente ao presidente Chávez não podia funcionar muito bem. Agora, sem o presidente Chávez já era, diremos, mais simples para eles. então, eu acho que foi uma das razões fundamentais, que, em certa medida, a direita se posicionou dentro de uma lógica não de enfrentamento ideológico. e fazendo assim, olha, as missões sociais, como não, vamos preservá-las, incluso, eu vou dar a nacionalidade aos médicos cubanos, vamos, a missão vivenda, sim, inclusive, por que a gente tem que pagar sua vivenda? Vamos entregar-la gratis, vamos aumentar de 40% o salário mínimo. Sin embargo, o 15 de abril e o 16 de abril, e os dias depois da eleição do 14, a direita voltou à sua natureza, não? É como aquele filme Dr. Strangelove, não? De... Se trata de opacar, não? Somos progresistas, somos socialdemócratas, mas, na realidade, vimos a verdadeira natureza da direita venezuelana no 15, 16 de abril e os dias depois, onde, bueno, a primeira coisa que fizeram foi a queimar os centros de atenção social, os CDI, os centros de diagnóstico integral, onde trabalham os médicos cubanos, começaram a queimar também os mercados, que são esses pequenos abastos populares organizados por o Estado, começaram a sistematizar a os chavistas, enfim, houve como uma ofensiva na rua, não? muito violenta, que culminou, acho que tivemos, infelizmente, como 9, 10 mortos durante esses dias. Então, quero dizer que, em certa medida, eu estou convencido que se tivéssemos de eleição amanhã, o resultado seria muito distinto, porque muitos de aqueles venezuelanos que puderam haver crerido nessa trampa ideológica do cambio sem risco, sem peligro, eu não vou tocar as suas missões, se puderam dar conta na realidade da verdadeira natureza e intenção da direita venezolana. Isso, por um lado, para explicar um pouco o resultado do 14 de abril. Também é verdade que o 8 de dicembro o presidente Chávez faz esse anuncio, e, em certa medida, é seu testamento político quando ele anuncia que vai ter que ir a um novo tratamento médico, uma operação muito delicada, anuncia que, caso que passe o peor, seu candidato seria o presidente Maduro. E olha que nesses dias, essas semanas, depois do 8 de dicembro, o presidente Chávez sumiu, e houve uma devaluação, e houve toda uma campanha muito forte de saboteio, o tema da eletricidade, desabastecimento de alimentos, onde diremos que aqueles problemas da vida cotidiana se exacerbaram, e não estava Chávez. E o nosso Chávez regressa e, uns dias depois, ou umas semanas depois, morre, não? e é parte do povo. E depois, começou a campanha eleitoral. E, como eu comentava, uma campanha onde o Capriles, que não precisava movilizar a direita, continuou a estratégia de cooptar a nossa gente e o chávez, do chavismo, recuperando-se da morte do seu líder. e eu não conheço nenhum movimento político na história do século XX ou mais além, que, depois de 14 anos e da perda do seu líder, conseguiu ganhar uma eleição desse tipo, se olhamos a história. E não quero comparar o chavismo com o peronismo, que sei eu, mas dizer que é algo que me chama a atenção, dizer que, apesar de tudo isso, o resultado do 14 de abril não foi tão mal, e, sobretudo, porque ganamos. E é muito irónico ver que aquele candidato Capriles, não o queria mencionar, mas já o mencionou várias vezes, hoje em dia está questionando o nosso sistema eleitoral, mas não o questionou nem o 7 de outubro, nem o questionou o 16 de diciembre, quando ele ganhou a governação de Miranda como governador, só por 45 mil votos de diferença com o candidato Elia Jawa. Aí, tampouco, ele não questionou o nosso sistema eleitoral, nem o forma do sistema eleitoral, de campanha, e agora o está questionando. Então, eu queria comentar isso, e, por suposto, que estamos fazendo uma avaliação, eu tive, não sei se o privilégio, mas o honor de participar no comando Gochá, no comando de campanha, estamos evaluando, para melhor entender o que aconteceu, o 14 de abril. Agora, eu acho também que é muito importante para entender a revolução bolivariana, saber de onde vim, que era a Venezuela antes da revolução bolivariana, que era a Venezuela antes do Chávez. lhe digo isso, porque, e aqui, eu estou falando frente ao embajador Villegas, por aí, vi também ao embajador Samuel Piñero, que se está escondendo, então, não me atrevo, mas eu acho que um dos grandes méritos desta década, que estamos vivendo hoje em dia na América do Sul, na América Latina, foi como nós nos sudamericanizados, e isso foi, eu acho, um dos grandes logros, tanto aí em Venezuela, com a liderança do presidente Chávez, como aqui no Brasil, com o presidente Lula, e agora com o presidente Dilma, mas, mas, ter uma geração de líderes, e, por suposto, acompanhado por, no caso do Brasil, alguns diplomáticos, o São Mourinho, Samuel, Villegas, que han entendido isso, de sudamericanizarnos. Eu digo isso, porque, ainda acho que temos que avançar muito, e acho que, tanto na Venezuela, se conhece muito pouco da história do Brasil, da Argentina, eu acho que aqui no Brasil se conhece muito pouco da história da Venezuela. Não vou contar as guerras de independência, nem a gesta bolivariana, simplesmente dizer-lhe que, sem embargo, tem que ver que Venezuela conheceu um processo de independência sumamente violento, uma guerra, ou várias guerras, que se estendieron em várias décadas, e eu digo isso, porque, porque, fíjense, quando, no primeiro, no início do século XIX, a população venezolana não alcança 800 mil pessoas, não? No início do século XIX, no início do século XX, chegamos, nem sequer, um milhão, 200 mil pessoas. Por quê? Porque durante quase um século, entre a guerra da independência, as guerras federais, do século XIX, na população, houve muitos mortos, muitas, digamos, perdidas humanas, e também, um estado venezolano que não conseguiu terminar de construir, por todas as guerras, falta de infraestrutura, falta de infraestrutura, de logística, de ruta, então chegamos ao século XX com um estado que não termina de nascer, uma população cansada, agotada, por todos esses vários momentos que, digamos, violentos, e aí aparece, na segunda década do século XX, acho que em 1914, aparece o petróleo na Venezuela, o que alguns campesinos, camponeses falam, o excremento do diabo, apareceu esse petróleo, e, bom, não vou atrever a fazer um curso de economia, mas todo mundo conhece a famosa doença holandesa, e, bom, Venezuela foi vítima dessa doença, há que recordar que até os anos 50, Venezuela é o primeiro produtor do mundo do petróleo, e, por suposto, que grande parte dessa produção se vai aos Estados Unidos, e, o irónico, que Venezuela se aísla do resto da América Latina, do resto da América do Sul, sendo um país petrolero, não importa qual seja o sistema político, dictadura, democracia representativa, simplesmente está aí para beneficiar os interesses do norte, particularmente dos Estados Unidos, não? Por suposto, que a renda petroler, a doença holandesa, se caracteriza por generar muito ingresso em dólares, e sempre criaram essa contradecção que, ao final, parecia mais econômico importar que qualquer tipo de esforço de inversão ou de produção interna, não? Então, chegamos a um ponto que alguns talvez conheciam a Venezuela saudade, mas a Venezuela terminou sendo um país onde mais do 80% do que se consumia era importado. E, claro, esse fenômeno vai ter outra, diremos, a essa doença holandesa se vai sumar outra enfermedade, que é a enfermedade do neoliberalismo, que culmina que nos anos 90 temos uma sociedade completamente em destruição, completamente devastada, uma economia também muito mala, não? Há que recordar nos anos 90 os niveis de inflação que tinha na Venezuela, de mais do mil por cento anual, tínhamos uma pobreza que alcançava quase um 50% da população, uma pobreza extrema que chegava quase ao 30%, um coeficiente Gini que chegava ao 0.45% em 99, não? E, a nível político, uma sociedade completamente asfixiada por o que chamamos o famoso pacto de ponto fijo, mas digamos, um sistema de partidocracia, onde, basicamente, o sistema democrático estava controlado ou repartido por dois partidos, o Partido Acção Democrática, Socialdemócrata, e o Partido Copelhano, que era socialcristiano, que asfixiou literalmente a sociedade venezolana, não? E, houve três momentos, diremos, que anunciaram, que anunciaram, não? A revolução bolivariana. Em 83, uma primeira devolução muito forte que ocorre, onde, aí é como, há que recordar, depois de toda a crise petrolera, não? De repente, em 83, uma devolução muito forte que afeta particularmente a classe média, não? Em 83. Em 89, temos o famoso Caracasso. Recordar que o Caracasso ocorre uma semana depois da eleição de Carlos Andrés Pérez, que foi eleito com um programa com muita ambigüedade e recordando os viejos tempos da Venezuela Saudita, e aí ele implementa um paquete neoliberal, e aí temos um aumento da gasolina, enfim, e aí o povo sai das ruas de Caracas no 27 de fevereiro de 89. Wow, em inglês. Llamar a atenção, não sei que opinaria Samuel Piñero disso. Falaram em inglês, estou chocado. De verdade. Mas vou ser como Itamarati quando falam ABC. Vamos para o ponto. Então, 89, tenho que ir rápido. 92, a rebelião militar do comandante Chávez, que foi uma reação, digamos, entre outras, ao Caracasso, e sobre todo recordando que naquele momento uma sociedade onde não havia outra escapatória. A Constituição venezolana naquele momento não ofrecia outros espaços de discussão. E, por suposto, a vitória do Prenti Chávez em outubro, novembro de 1998. Há um elemento, e aí vou terminar, já que há cinco minutos left. Eu acho que o que caracteriza a revolução bolivariana, e eu acho que foi o grande legado do Prenti Chávez, foi o carácter democrático da nossa revolução e essa permanente preocupação de democratizar a sociedade venezolana. E isso está na nossa Constituição bolivariana, a Constituição de 1999, a única Constituição em Venezuela que foi discutida durante meses por a população venezolana, aprobada de maneira, por sua grande maioria, por a população venezolana. É a única Constituição na qual ocorreu. E essa Constituição ofereceu vários instrumentos que vai nesse sentido da participação do povo venezolano. O professor tem um site que resiste contra a hegemonia da mídia. Mas o que eu quero dizer é que são os extraordinários espaços de participação da gente, incluindo da direita. O professor Samuel Piñera estive presente no 14 nas eleições como acompanhante eleitoral. E posso ver como a gente participa. Os pobres como os ricos também. Eu voto em uma zona de classe média alta e impressionante como a classe média vai votar como uma fiesta democrática. E eu acho que esse é o grande legado do Presidente Chávez. E temos que ser muito orgulhosos e, por supuesto, defender esse legado nesse sentido. Me imagino que agora com as perguntas de vocês podemos seguir o debate e estou convencido que o professor Argon terá coisas mais interessantes que eu quero dizer nos próximos minutos. Muito obrigada. Bem, também agradeço muito ao embaixador e vamos ter um debate apertado. eu acho porque não sei se a mesa foi a coordenação aqui foi muito relapsada embora tenha tido uma chamada ali do mas vamos lá é embaixador quer falar vamos abrir porque eu soube que tem que ser por escrito agora não fez por escrito mas eu acho que no caso não vamos fazer uma exceção vamos fazer uma exceção porque o tempo que escrevem está de mim pode muito obrigado a pergunta vai ser curta a resposta não garanto bom eu quero em primeiro lugar agradecer muito a presença dos nossos dois debatedores o professor Aragón e o embaixador Maximiliano Sánchez Arbelas que adensaram muito o nosso conhecimento da realidade social da Venezuela a minha pergunta depois de congratular com vocês pela exposição ela se refere a um ponto muito específico o professor Aragón e ela é dirigida aos dois ou a qualquer um dos dois o professor Aragón terminou a apresentação dele elencando quatro desafios da política social venezuelana eu não vou me lembrar exatamente dos quatro mas eu me lembro que entre eles estava a preocupação com a formação educacional com a formação de quadros quadros governamentais que é uma carência não só da Venezuela como de tantos outros países sul-americanos com a formação de uma cultura de direito vendo o direito como uma conquista e não como uma dádiva e eu quero colocar essas deficiências que foram apontadas que existem não só na Venezuela mas como na maioria dos nossos países em contraste com o quinto desafio que era o que falava da socialização dos meios de produção sem os três pré-requisitos que eu mencionei uma formação adequada uma burocracia capaz e uma noção clara de direitos como é que se pode produzir uma socialização em massa da produção essa é a minha pergunta mais uma vez muito obrigado a vocês por favor se apresente se apresenta por favor se apresenta o seu nome boa tarde professor Javier da PUC Minas convidado para o palestrante hoje de manhã eu queria fazer uma pergunta que está muito ligada ao que o embaixador colocou socialização dos meios de produção para ambos o que diretamente o professor Aragão tocou o seguinte pelo que eu entendi a socialização dos meios de produção é uma temática ou um ponto que na Venezuela estaria mais avançado do que por exemplo no Brasil talvez em outros países da América do Sul o ponto é o seguinte em várias entrevistas que eu assisti revi algumas da Roda Viva ao ex-presidente Hugo Chávez ele era bem claro uma coisa nós não estamos afugentando o capital nós queremos trazer o capital mas nas condições da constituição e do controle do Estado como existiria em outro país sei lá vamos supor a China não nas condições do imperialismo americano ele sempre falou nós não estamos contra o capital privado então o ponto é o seguinte a pergunta vai direcionada a como vocês entendem especificamente a Aragão que falou de socialização para a superação do capitalismo que a meu ver a Venezuela está mais avançada na superação alternativa ao neoliberalismo e não ao capitalismo que são coisas completamente diferentes então acho que talvez seja a afirmação um pouco ousada nesse sentido do capitalismo não sei se foi claro parabéns pela apresentação gostei muito tem mais alguém não chegou nenhuma pergunta à mesa tem alguém inscrito se não eu passo aqui a palavra bom então eu tenho minhas perguntas para o embaixador eu sou o Fábio eu trabalho no jornal Valor Econômico queria saber primeiro se o resultado apertado da eleição da última eleição ela deve obrigar o governo a ter um diálogo um pouco maior com a oposição e uma outra pergunta é se na opinião do senhor as conquistas sociais obtidas sob o governo Chávez se elas estão consolidadas a ponto de sobreviver a um governo de direita ou de oposição na Venezuela mais alguém? muito obrigado Marcelo Serpa da Universidade Federal do Rio de Janeiro eu gostaria de saber o seguinte meu ponto de vista bate com o embaixador eu acho que o resultado da eleição venezuelana é absolutamente o que era devido ser esperado mesmo se o Chávez ganha com 10% por cima do Capriles e vai disputar um novo candidato que não tão conhecido dava aproximadamente 65% do grau de conhecimento na época que o Chávez faz o anúncio ao novo ao seu substituto então esperar esperar que o Chávez podia transferir todo o seu prestígio integralmente para o novo candidato isso era esperar uma vitória de 10% acima para ser mais ou menos conservador 5% seria muito bom 3% seria razoável 1.7% eu acho que é isso mesmo que devia ser esperado eu queria saber como a mesa encara esse tipo de raciocínio obrigado mais alguma a mesa também vai fazer uma pergunta nessa linha eu também gostaria de ouvir um pouquinho mais se for possível sobre essa revolução digamos assim socialista por outras vias mas como é possível inclusive num ambiente agora onde se tem uma eleição apertada onde a oposição está mais forte onde se tem que negociar mais dentro dos limites do jogo democrático então era um pouco isso então eu passo a palavra não sei quem quer falar quer começar então eu passo a palavra para o professor agora bom começo pela questão que eu acho que está ligada a questão da socialização dos meios de produção como um desafio que deve ser enfrentado bem concordo com algumas premissas ou seja é fundamental para que exista essa socialização dos meios de produção que eu tenho uma burocracia qualificada que eu tenho um bom processo de formação e ao mesmo tempo no meu diagnóstico isso aparece também como um desafio ou seja a qualificação desse quadro de pessoal mas não gosto de pensar numa sequência assim tão lógica do ponto de vista primeiro isso depois isso me parece que esse é um processo necessário posso usar até a metáfora aquela trocar o pneu com o carro andando é um pouco isso também nesse processo porque na verdade eu vejo esse processo associado a uma vontade política determinante ou seja o fundamental é ter vontade política o elemento técnico é um elemento decisivo e tal mas não é o principal não é o protagonista sem a vontade política não há técnica que subsista mas me parece que é um raciocínio absolutamente lógico ou seja que eu tenho uma burocracia qualificada para poder dar conta desse processo de produção que estou defendendo que seja monopólio do Estado por outro lado também não tem aí eu acho que é importante fazer uma referência a isso não tem nenhuma sedução pelo discurso da eficiência ou seja do discurso da eficiência como se a eficiência fosse um mantra que deve dirigir o processo de nacionalização e estatização ou seja qual o referencial da eficiência se a gente ficar pensando no referencial da eficiência a gente fez isso no Brasil e no governo Fernando Henrique Cardoso uma discussão era só isso tudo era eficiência no governo Cardoso era só essa discussão reforma gerencial Bresser Pereira depois o cara se arrependeu dois anos ele foi no jornal e disse não era bem assim a gente estava errado privatizamos demais e tal então o discurso da necessidade de ter uma burocracia qualificada para dar conta de uma produção a partir do Estado é importante mas dentro dos marcos do que significa o trabalho dentro de um processo socialista que é diferente de um trabalho dentro de um processo capitalista com jornadas absurdas e cargas horárias absurdas e relação de exploração enfim eu sempre penso também numa modelagem diferente ao mesmo tempo que me parece que mas enfim faço a a reflexão admitindo que isso é importante para o processo e aliás disse isso também acho que reforcei isso porque isso é um diagnóstico uma identificação que a minha experiência na Venezuela com a presença do IPEA lá demonstrou ou seja nós trabalhamos ao longo desse período dois anos capacitando quadros da administração pública venezuelana fundamentalmente em planejamento políticas públicas e recentemente em Mercosul uma apropriação veloz que eles necessitam ter desse processo bom mas aí tem uma pequena divergência ali na pergunta do professor porque aí eu talvez tenho um entendimento um pouco diferente eu não estabeleço uma distância gigantesca entre capitalismo e neoliberalismo e numa linguagem marxista um é estrutura outro é superestrutura é só a roupagem do fenômeno então eu não eu não vejo por exemplo que o enfrentamento venezuelano se restringe do ponto de vista do que significa o projeto socialista do século XXI como o enfrentamento somente do modelo neoliberal ou seja isso é pouco para um projeto que se autoproclama socialista então como eu vou conviver com um modelo socialista dentro de uma sociedade capitalista com meios de produção dominados pelo setor privado aí é só uma retórica de socialismo e não me parece que o projeto se esgote só na retórica então me parece que é um processo talvez até a gente possa aquela discussão clássica aqui da esquerda brasileira a gente poderia até discutir o conceito de reforma e revolução o quanto é de fato uma revolução esse processo o quanto ele é uma reforma estendida no tempo mas enfim não me parece que enfrentar o neoliberalismo esgote o projeto socialista senão temos que mudar a nomenclatura não há como conviver um projeto socialista dentro dos marcos do Estado capitalista é um processo de transição e nem preciso nem preciso relembrar que até dentro dessa classificação mais clássica sim a gente poderia estar pensando agora num período de transição com uma ditadura do proletariado por exemplo superando uma ditadura da burguesia e tal como processo de transição me parece que a Venezuela está construindo um modelo diferente desse diferente desse mas que obrigatoriamente em algum momento vai ter que enfrentar a lógica dessa estrutura capitalista não basta enfrentar a lógica do sistema neoliberal eleitoral isso até isso a gente até está fazendo bom a questão da a questão da e eu acho que é a última que eu tenho que manifestar se eu não estiver enganado que é a questão do resultado eleitoral do processo ajustado apertado não ouvindo o colega falar tudo parece assim parece perfeito assim ou seja o raciocínio tendo a concordar mas aí eu tenho que talvez aportar um elemento diferente assim que é o elemento de e o Pedro até poderia falar mais do que eu porque ele teve ainda mais presente mas de quem estava lá um pouco antes da eleição e não era a sensação ou a imagem que passava essa parecia e quando o embaixador fez referência também me parece tão claro hoje do ponto de vista da racionalidade mas naquele momento parecia que a oposição estava desarticulada parecia que a oposição não chegaria tão forte parecia que o percentual não se repetiria por exemplo tão próximo percentual de convocação na eleição e parecia que a oposição não ia mobilizar tanto parecia foi o contrário e que a situação e que o governo ia mobilizar justamente no apelo e ainda muito focado na questão do falecimento e do quanto era emblemático manter o projeto então a minha leitura naquele momento era uma leitura inclusive de manutenção do percentual mas não porque o Maduro era uma liderança mais representativa do que o Chávez nem pensar mas porque me parecia que a oposição não ia convocar tanto para o processo eleitoral estava completamente equivocado como os números mostram e todo mundo com quem eu conversava que respirava um pouco isso aí tinha uma impressão semelhante a minha naquele momento de pessoas que estavam na Venezuela que vivem na Venezuela e que respiram isso que participaram do processo eleitoral eu vi eu lembro da lei 7 de fevereiro se eu não estou equivocado de 2012 quando foram as prévias da oposição não tinha ninguém na rua a oposição não mobilizou ninguém para aquelas prévias foram umas prévias inclusive se discutia se aqueles números eram reais ou não eram reais ou seja se construiu ao longo do ano de 2012 muito em cima da questão da enfermidade mas frente a esse processo eleitoral específico hoje ouvindo o embaixador e ouvindo o colega me parece assim que eu concordo plenamente com vocês naquele momento a minha sensação era diversa a sensação era de que o percentual se manteria com o Maduro conseguindo um número menor de votos um número absoluto como se deu mas que o percentual se manteria porque a oposição não carregaria tanta gente para o processo eleitoral me equivoquei profundamente sim começando por o final novamente sobre os resultados do 14 de abril claro tem que lembrar por exemplo quando o candidato da direita anunciou a sua candidatura enumerou todas as razões por as quais ele não queria ir a eleição porque eu acho que eles também pensavam que nesse ambiente diremos poucos dias depois da morte do presidente onde houve uma conmoção que chegou a toda a sociedade venezolana e é verdade que durante todos os dias da campanha a mobilização estava de nosso lado mas é outro fenômeno também que tem que estudiar mais sobre a classe média eles se movilizam nos dias da eleição é interessante o professor mencionava as previas da oposição ou as primárias que também foi realizada no marco do sistema do Conselho Nacional Eleitoral esse mesmo Conselho Nacional Eleitoral que agora a oposição não questiona foi realizada com eles então e aí vou ao companheiro jornalista do Valor Econômico que de vez em quando leio de vez em quando mira por suposto que diálogo tem que haver qualquer seu resultado Oprende Chávez sempre falou o tema não é se tu ganas com 50.5 ou 60 tem que haver diálogo sempre mas isso é muito importante também que do outro lado te reconheçam e aceitam as reglas de jogo e respeito a se no caso de um governo de direita se mantém as conquistas sociais eu dudo profundamente eu acredito que a direita venezolana a direita continental a entender dentro de uma lógica eleitoralista que se querem voltar ao poder necessitam adoptar retóricas progressistas da mesma da mesma forma que a socialdemocracia no princípio dos 90 adopta um discurso neoliberal com a diferença que sim sejam políticas neoliberais do que dizer que eu acho que é simplesmente uma fachada eleitoralista sobre sobre o tema da socialização dos me gostaria de ser um cientifico acadêmico para ter mais liberdade de mas tem que entender na Venezuela nós novamente por culpa dessa doença holandesa nós nunca tivemos um setor privado forte nunca houve uma burguesia não sei ilustrada uma burguesia empresarial porque novamente a renta petroleria gerou uma cultura de especulação e importação então se desde o ponto de doctrina ideológica o socialismo do XXI o Chávez sempre o dizia está em construção nós temos conta que dentro do modelo capitalista e Venezuela e todos esses países que estão na periferia do capitalismo sentimos realmente todos os problemas as contradicções os problemas os dramas que gera o modelo capitalista e estamos e estamos uma fase de construir outro modelo mas é um trabalho em progresso estamos construindo e nós venezuela eu como embajador aqui no Brasil queremos um sector privado dinâmico forte estamos chamando a inversões do exterior do Brasil da Argentina nesse novo contexto do Mercosur por exemplo estamos apostando a isso então pode haver um debate mais de qual seria o próximo passo da revolução bolivariana mas não é diremos nos retos do nosso governo do mandato do printemaduro dos cinco que nos deixou o printem Chávez dentro do programa do plan patria quando foi eleito o 7 de outubro e mais bem estamos em busca de isso sim estamos convencidos e isso já é polícia nossa que alguns sectores estratégicos dentro da economia venezolano tem que ser assumidos por o estado venezolano e por o governo isso sem dúvida tem de recursos naturales tem de tudo que tem que ver com a telecomunicação consideramos que sim tem que ser o estado mas existe em grande parte também da vida econômica que achamos que todo o sector privado tem sua razão de ser isso não queria salutar porque aí está o consul general de venezuela aqui edgar gonzález queria salutar também que me acompanhou isso graças eu agradeço a presença de todos agradeço aos dois membros da mesa acho que foi uma mesa excelente e convido todo mundo para uma mesa que vai ter agora eu acho que um intervalo muito breve porque extrapolamos o horário sobre a integração latino-americana muito obrigada a todos e todas a todos a gente a todos